Fala galera do EPP, voltando aqui para a nossa segunda aula desse módulo do Estatuto, professor Evandro, cursinho EPP, até o mundo acabar, meu coordenador Edson, futuro papai. Vamos lá. Paramos no inciso nono, na nossa última aula, vamos agora para o inciso 10, a nossa sequência T. No mínimo 1,62 de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57 se candidato do sexo feminino. É, Evandro, mas eu tenho 1,55, eu tenho 1,60, eu sou homem, e quero ingressar, vou judicialmente, na justiça, a justiça aceita tudo, o papel aceita tudo. Se você vai ingressar ou não, é outra situação. Mas o que a lei determina, o que vale para a nossa prova é 1,62 para homem e 1,57 para mulher, e é isso que você tem que decorar. 11, se do sexo feminino, aí a macharada pode ficar tranquila, que não vai ter esse problema, se do sexo feminino não está grávido. Não, galera, os homens não precisam se preocupar. Por ocasião da realização do curso de formação profissional, devido à incompatibilidade desse estado com os exercícios exigidos. Não tem como, né? 12, ter conhecimento da legislação militar, aqui é onde a gente entra, vai cair raciocínio lógico, eu não sei, constitucional, português, matemática, não tem como garantir. Mas legislação militar vai. Quais são as leis? A gente estuda de acordo com o último concurso. E o último concurso caiu esse estatuto, o estatuto dos militares estaduais, caiu o código disciplinar e a lei complementar 98-2011, que é a lei complementar da CGD. Apostávamos em lei de promoção, não caiu, e até agora a gente não aposta. É uma lei tranquila, a gente vence em uma, duas aulas, bem simples. Então, inciso 13. Tenho obtido a aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de três etapas. Exames intelectuais, são as provas e títulos, quando estabelecidas nesta lei, e quando for requisitado no seu edital os títulos. Esse último de caráter classificatório, os títulos. A segunda etapa, exames médico-odontológico, biomédico-toxicológico de caráter eliminatório. Volta pra mim aqui, André. Pessoal, otimize seu tempo. Alguns alunos entram em contato comigo e dizem, professor, eu tive uma cirurgia tal, eu tenho um problema tal. Acontece dessa forma comigo. Eu não sou especialista. Eu não sou médico. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o último edital, ver as situações de doenças e demais fatos, levar para um médico especialista, e lá você vai perguntar, eu consigo ingressar na corporação, devido ao meu estado, e eu que disponho a edital, que necessito a edital, se ele disser, ingressa, pronto. Aí a parte de legislação é com a gente, mas a parte médica não é. Vamos para os slides. Curso de formação profissional. É a última fase. E lá dentro vai ter a avaliação psicológica, de capacidade física, e a investigação social. Quatorze. Atender a outras condições previstas nesta lei, que tratam de ingresso específico, conforme cada quadro ou qualificação. Quinze. Também foi alterado nos últimos anos. Ser portador da Carteira Nacional de Habilitação Classificada, no mínimo. É o no mínimo. Na categoria B. É quando eu tenho a C. Melhor. Aqui está dizendo é no mínimo. Você não pode ter somente a A. na data de matrícula do curso de formação profissional. Vamos lá, André. Ou seja, o que você tem que lembrar e manter fixo na sua cabeça? Algumas situações são na inscrição, na idade. Algumas são na inscrição com relação à idade inferior a 30, e 18 igual a 18 ou superior, na matrícula do curso de formação. Habilitação, matrícula do curso de formação. Escolaridade, na posse. Então, como dividiu para facilitar para o candidato, também é mais informação que você vai ter que lembrar. Lembrou? Acabou. Desláudio. O edital do concurso público estabelecerá as notas mínimas das provas do exames intelectuais e as performance e condições mínimas a serem alcançadas pelo candidato, no exame médico, biomédico, físico, toxicológico, psicológico, e de habilidade específica, sob pena de eliminação no certame, bem quando for o caso, disciplinará os títulos a serem considerados, os quais terão caráter classificatório. O que a gente estava dizendo que essas fases, é que o concurso, ele entende que o curso de formação é só mais uma etapa do concurso público. Esse é o nosso problema hoje no estado do Ceará. Quadro de oficiais. Quadro de oficiais que nós chamamos de combatente, existe tanto na PM quanto no bombeiro. Quadro de oficiais de saúde, complementar, que é somente do bombeiro e saúde somente na polícia, capelão e o QOA. Quadro de oficiais administrativo. Como é que acontece nesses quadros? Para ingressar em qualquer um desses, combatente, saúde, capelania e complementar, você vai fazer o concurso público, igual esse que você está pleiteando para soldado da polícia militar, você vai fazer o concurso público para ingressar como cadete. Mas como é que ingressa? Saúde, combatente, capelania e complementar. Vai prestar o concurso público e vai ingressar como cadete. Vai ficar aí 18 meses, é o dia de regra que está acontecendo hoje na ESP, e vai sair segundo tenente. E aí, segundo tenente, QOPM, QOS, complementar ou capelão. Segundo tenente, e primeiro tenente, como nós comentamos na primeira aula. Para mim, André, esses quadros, esses quadros, Evandro, tem uma diferença entre o de saúde, saúde, eu só posso ser farmacêutico, odontólogo ou médico, somente esses três. Tem uma diferença do combatente, o combatente, ele está lá e tal, tem, esses quadros de saúde, complementar e capelão, além do tempo na ESP, o combatente, 18 meses em regra, os demais, seis meses, apenas seis meses. E lembre-se que eu não estou falando do QOA aqui, QOA eu vou comentar já já. combatente 18 meses, os demais seis meses, até porque a atividade deles, não é atividade de fim, é atividade de rua, gestão de batalhão, não é isso. A atividade deles é inerente à profissão, e vão servir lá no HPM, na junta médica, e demais locais. O complementar, que é do bombeiro, no NBS, GSU, ou dentro lá da, do corpo de bombeiros, do comando geral, depende de cada especificidade. Eles só vão ter seis meses no curso de formação, e mesmo assim, todos serão segundo tenentes, mais de cada quadro. A remuneração, os vencimentos ou proventos, o mesmo, os mesmos. Ativo e vencimento, reserva, proventos. Então, receberão o mesmo, independente de qualquer coisa. Ah, mas o médico, saúde, vai receber mais do que o outro. Não, ele vai receber o mesmo, só que os plantões ou gratificações, é que serão diferentes. Mas, os vencimentos, serão os mesmos. Voltando para o slide. Então, há, entre eles, apenas a, precedência. Eu tenho, segundo tenente, combatente, e um segundo tenente, de saúde, quem manda? Combatente, por precedência, que a gente vai estudar lá, no artigo 31. O complementar do bombeiro, ah, Ivano, pode ser um farmacêutico, um odontólogo, um médico, pode ser o que o comandante geral, que estiver necessitando, comandante do corpo de bombeiros, e o governador autorizar, eu preciso de um contador, eu preciso de um administrador, aqui mesmo, em Quixadá, o que é que acontece? Para que você tenha um alvará da prefeitura, nova determinação aqui da prefeitura, é que tenha a vistoria dos bombeiros, para isso você paga uma taxa, para vir o historiador e tal, aí eu preciso, o comandante geral, acha na necessidade, de ter um contador, ou um administrador, para a movimentação desses valores, para fazer a contabilidade, então ele informa ao governador do estado, na necessidade desse profissional, e é aberto o quadro. Capelão, para a necessidade da vida espiritual, dos nossos militares, e até estão pecando, porque nós temos mais de um terço, de militares da ativa, que são evangélicos, nós não temos nenhum pastor, e o QOA. Esses aqui, combatente, saúde, complementar, capelania, só mediante concurso público, como eu falei, cadete, e esses últimos três aqui, seis meses só de curso, e se equipara ao combatente, no curso de formação, como cadete, mas o QOA serão vocês, o QOA é você que vai ingressar como soldado, você que ingressou como aluno soldado, terminou o curso, com aproveitamento, tal, tal, soldado, sete anos você será cabo, via de regra, se tudo acontecer, tranquilo na sua vida, terceiro sargento, segundo sargento, três anos, primeiro sargento, subtenente, é, Wander, eu vou morrer como subtenente? Não, na nossa atual legislação, você, ao ser subtenente, depois vai realizar o SHO, curso de habilitação de oficiais, concluindo com aproveitamento, terá acesso ao posto, posto, praça, graduação, oficial, oposto, segundo tenente, oposto, primeiro tenente, capitão, e major, major, lembrando que todos, QOA, 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 tem que ter a designação, vamos pra mim André, a designação, QOA, tem que existir essa designação, QOA, eu não posso dizer que um segundo tenente, QOA, foi promovido a primeiro tenente, se eu disser primeiro tenente, subintense que ele pode ser de qualquer quadro, e você é promovido de segundo tenente, QOA, para primeiro tenente, QOA, capitão, QOA, e major, QOA, então os quadros de oficiais da administração, é você, que ingressou como soldado, e aí subtenente, alguns requisitos do artigo 24, que a gente vai ver ainda nesse modo, e ingressa no chão, conclui com aproveitamento, segundo tenente, QOA, primeiro tenente, QOA, capitão, QOA, major, QOA, é o máximo que você vai chegar na sua vida? Sim, na atual legislação, na atual conjuntura da lei, o máximo que um soldado vai chegar, é até major, QOA, ah, mas meu sonho é ser coronel, comandante geral da polícia, nenhum problema, abriu o concurso por oficialato, tem os requisitos lá do artigo 10, as determinações da edital, você presta o concurso, e realiza o seu sonho, vamos para o edital, para o edital, olha, o slide, já estou doido para o edital, ah, Maria, o bicho que sofre é professor, doido para o edital de aluno, vamos, está aqui, os quadros de oficiais, aqui foi uma mudança na lei que teve em 2015, junto com a, com a lei de promoções, que fica autorizada a designação de oficial integrante do QOA, para as funções de comando e comando adjunto, de subunidades, lembrar que a banca, ela quer lhe pegar, então a gente tem que, e lembrar das últimas atualizações, para que não tenha nenhum problema, a situação que eu estava falando, de oficiais capelães, quando é que vai ter, o serviço religioso militar do Estado, será proporcionado pela corporação, ministrado por oficial capelão, na condição de sacerdote, ministro religioso ou pastor, de qualquer religião, desde que haja, pelo menos, um terço de militares estaduais, da ativa que professem o mesmo, professem o crédito da cuja prática não atente, contra a constituição e as leis do país, e será exercido na forma estabelecida por lei, logicamente, hoje nós estamos ferindo a lei, o governador está ferindo a lei, porque nós temos, vamos lá, nós temos mais de um terço de evangélicos, hoje a corporação, em ativo, salvo engano, são 21.468 homens, se a memória me traiu é por pouco, mas temos mais de 20 mil, logicamente, mais de um terço da ativa, são de evangélicos, e não teve o concurso ainda, para pastor, ministro religioso, dessa religião, e outra, religião que não atente às leis, existe uma religião, uma igreja, até quando eu morava em Fortaleza, eu vi a sede da igreja, era a igreja adoradora de Satã, uma coisa assim, então, se você tiver um terço dessa congregação, logicamente, como atenta às leis, aí não tem como o governador fazer, chamar um sacerdote desse, para a nossa corporação, a Maria, creia em Deus Pai, vamos lá para o slide André, vamos para o oficial, que é o artigo 24, requisitos do Xó, isso aqui são os requisitos, que o subtenente vai ter que ter, para poder ingressar no Xó, inciso 1, são dois incisos, o artigo 24, o primeiro, ele vai ter que cumprir todos, vai ter que ter, o segundo, ele não pode estar encaixado, em nenhuma das situações, inciso 1, ser subtenente do serviço ativo, da respectiva corporação, pronto, eu tenho que ser, subtenente, do serviço ativo, da respectiva corporação, e, vamos lá, possuir, curso de formação, de sargentos, CFS, ou, curso de habilitação, a, sargentos, é, é, ou, um, ou, outro, esse primeiro requisito, é, um, ou, outro, o B, que eu vou dar um explicado de melhor, sobre esses cursos, possuir o curso de aperfeiçoamento, de sargentos, o CAS, ou, curso de habilitação, subtenentes, CHST, deixa eu explicar melhor, para vocês aqui, como são esses cursos, até a década de 90, é, existia o curso, que você ingressava, como terceiro sargento, né, e aí, era um curso denominado, para essa situação, e depois você fazia, o CAS, para ser, subtenente, e hoje, você, de cabo, para terceiro sargento, você faz o CHS, e de, primeiro sargento, para subtenente, você faz o CHST, por isso, que na lei, como tem galera antiga, ainda na corporação, graças a Deus, tem, a, a linha A, possui o curso de formação de sargentos, que é aquele da década de 90, que você já saiu como terceiro sargento, ou, o curso de habilitação de sargentos, que era quem era cabo, para ser promovido a sargento, fazer o CHS, B, possui o curso de aperfeiçoamento de sargentos, é, os mesmos policiais, que ingressavam como terceiro sargento, eles faziam o CAS, ou, curso de habilitação a subtenentes, aquela galera que fez cabo para sargento, sargento, CHS, e de sargento para subtenente, CHST, por isso, que aqui tem um, cadê? Tem um, ou, tem um, ou, ou um, ou outro, mas eu vou ter que ter, um dos dois da linha A, e um dos dois da linha B, tá entendendo? Eu vou ter que somar aqui, C, ter no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, não são 15 anos como subtenente, são 15 anos, posso ter sido subtenente há um mês, foi promovido mês passado, mas eu tenho 15 anos de efetivo serviço na Corporação Militar do Estado do Ceará, computados até a data de encerramento das inscrições, né, de início das inscrições, não, é do encerramento do concurso. D, concurso porque o CHO, pessoal, é, vamos para a meninquinha dela, o CHO é o seguinte, são, como dispõe o artigo 24 e o artigo 5º da lei de promoções, são 100 vagas, 100 vagas, e eu tenho 200 subtenentes que estão nessas condições, das 100 vagas, 50 vagas é por antiguidade, é os, desses 200 eu vou pegar os 50 mais antigos, e as outras 50 vagas é por merecimento, como é esse merecimento? É uma seleção interna, um concurso interno, os outros 150 subtenentes vão realizar uma prova, e aquele da melhor nota, naquele 50 primeiros das melhores notas, ingressarão no CHO. Então, eu posso ter sido subtenente ontem, abro as inscrições do CHO amanhã, eu tenho 15 anos, tenho os cursos e tal, maravilha, eu posso me inscrever por merecimento, realizar a prova, e sair nas cabeças, não tem nenhum problema não, basta eu tirar uma melhor nota. E quando você tem o acesso ao posto de segundo tenente, que é o A, o que vai valer, para quem fez o concurso, é a melhor nota. Depois a gente vai estudar a antiguidade, tem aquela classificação do curso de formação, ou habilitação, e aí se eu terminei o CHO em primeiro, sou bem moderninho, mas terminei o CHO, com uma nota boa e outro antigo, ficou lá no finalzinho dos 40, 45, nesse nosso exemplo, eu serei mais antigo que ele, por força do artigo 4º lá do Código Disciplinar. Vamos para o slide. É, ser considerado hábito em exame físico. Logicamente, a galera aqui já está mais velhinha, o corpo já está mais doído, mais sofrido, o exame físico aqui, já está mais tranquilo, assim a linha E, eu falei com a linha E, mas tem a linha D também. A linha E é o teste físico, e a linha D ser considerado o hábito pela junta de saúde e sua corporação, os exames. A linha F está classificada no mínimo, no ótimo comportamento, e a linha G possui curso superior. Vamos para o slide. Possui o curso superior. Como é essa situação do curso superior? A lei que a gente estuda, aqui, né, o estatuto, é a lei 13.729 de 2006. 2006. E ela traz um dispositivo, lá nas disposições finais e transitórias, que ela criou aqui um marco. Ela diz, ó, quem for, sargento, ou, subtenente, antes da lei, ou seja, de 2006 para trás, o cara já era, quando o estatuto foi promulgado lá na Assembleia, assinado pelo governador do estado, foi votado e tal, tudo direitinho, lançou, passou a vigorar, está vigendo, quem já era, sargento, ou subtenente, na data da publicação da lei, não precisa do curso superior. O curso superior, essa exigência, é só para quem é de 2006 para frente, ou, nessa época, era cabo, ou soldado. Aí vai ter que sim, ter o curso superior. Ou seja, quem ingressou de 2006 em diante, ou antes de 2006, era cabo ou soldado, aí vai precisar sim, do curso superior. situações em que você não pode, está encaixado. Inciso segundo, não está enquadrado, nas seguintes situações abaixo, alinhar, submetido a conselho de disciplina, ou indiciado em PM. Para mim, André. Conselho de disciplina. Ora, a gente vai estudar no código, que para a praça, com menos de 10 anos, é pade. O cara tem que ter, para fazer o show, tem que ter no mínimo 15 anos de efetivo de serviço. Ah, não é pade. Conselho de disciplina, 10 anos ou mais, até o final da sua carreira, se praça, vai ser conselho de disciplina. Por isso tem aqui. Mas aqui tem IPM, inquérito policial militar. Coisa que nós já mencionamos, na primeira aula. Inquédito policial militar, é quando tem um crime militar em serviço, ou nas situações do artigo 9, do Código de Processo Penal Militar. E aqui é inquérito policial militar. Bisu, é inquérito policial? É não. Vamos para o slide. Aqui está mencionando, aqui está mencionando, inquérito policial? Não. Inquérito policial militar. Evandro, que há inquérito policial na minha prova. É errado. Se fosse a mesma coisa, não teria essa diferenciação que a gente já mencionou. Não é a mesma coisa. Então, não cai nessa pegadinha. Inquérito policial está fora. A linha B. Condenado à pena de suspensão do exercício do cargo ou função durante o prazo que persistia a suspensão. Vamos para mim, André. Eu sou responsável, sou oficial responsável pelas finanças. Tem lá no Código Penal Militar. E aí eu me apodero dessas finanças. Eu cometi um crime. E, para o preste crime, a suspensão é de 3 a 9 meses. Se a memória não me trai. O que é a suspensão do exercício do cargo? Você cometeu um crime onde a pena, a previsão dela, não é você perder a função pública. É o que é. Não. Você por 3 meses está suspensa da função pública. É como se o Estado, você está aqui, está aqui a sua função pública, ele retirasse a sua função pública por 3 meses. Passou 3 meses, ela volta. Então, nesses 3 meses que você perde, você fica num limbo. Não recebe, não conta para tempo de nada, para tempo de contribuição, para promoção, para nada. Quando ela volta, aí volta a correr, tudo normal. Imagine que as inscrições do show abrem quando você está suspenso a sua função pública. Você vai poder se inscrever no show? Não. Você está suspenso? Como é que você vai se inscrever? Quando retornar, passou as inscrições do show, você foi prejudicado. Então, somente pode se inscrever se você estiver com a sua função pública direitinho, sem qualquer problema. Perdeu, está suspensa, está suspensa. Não tem como você fazer. Vamos para os slides. C. Cumprindo sentença, inclusive o tempo de susciso, o tempo de susciso, aqui cumprindo sentença, você está recluso, ou detido, a depender da pena. O tempo de susciso é a suspensão condicional do processo, que é ali o militar, por um tempo, aquele processo fica suspenso, e ele tem algumas restrições. Se cumprir tudo direitinho, esse processo se extingue. Mas enquanto você estiver no prazo de susciso, processual, enquanto estiver no prazo de susciso, e abrir a inscrição do show, você não pode se inscrever. Gozando de LTIP, a gente vai estudar nas licenças, no artigo 62, mas LTIP é licença para tratar de interesse particular, licença é essa que você só pode ter direito após 10 anos, anos, de efetivo serviço, mas a gente vai estudar na parte lá das licenças. Tá de LTIP, abrir a inscrição do show, não pode se inscrever. A linha E. No exercício de cargo ou função temporária, extranha atividade policial, bombeiro militar, ou a segurança pública. Pra mim, André. Você pode exercer uma função temporária civil. Pra gente, você é contador, se for uma incontabilidade, eu tenho uma prática e tal, um enfermeiro, e é convidado pelo prefeito municipal a exercer uma função de secretariado, algum cargo de confiança, uma situação civil temporária. Pode? Pode. A gente vai estudar na fase de agregação, você vai ter que optar por qual receber, mas você vai ficar agregado e pode ficar até 2 anos, passou disso, você vai pra reserva remunerada proporcional. Contínuos ou não, somando na sua vida os 2 anos, você vai pra reserva remunerada proporcional. Desta forma, se quando abre a inscrição do show, você está nessa função, você não vai poder se inscrever. Você vai ter aí o prejuízo de não se inscrever no show. Vamos pro slide. A linha F, estiver respondendo a processo crime, a regra é essa, está respondendo a processo crime, você está fora, salvo, porque se não tivesse essa exceção, a maioria, era todo mundo se escondendo de ocorrência, que é inerente à atividade policial militar. salvo quando decorrente do cumprimento de missão policial militar ou bombeiro militar. Pra mim, André, estou respondendo o processo, a regra, não posso me inscrever no show, não vou poder. Salvo, se o crime que eu cometi foi em decorrente da atividade policial militar. Eu estava patrulhando, subtenente, patrulhando, e aí um indivíduo, um bandido, atirou contra a composição, cometeu o crime de suicídio, que atirar contra a polícia é pra morrer, é crime de suicídio, o cara cometeu. Então, atirou contra a composição, o cara revidou, subtenente revidou, a composição revidou, o cara morreu. É aquele processo, e aí, enquanto ele estiver respondendo, não pode ser promovido. mas como for em atividade policial militar ou bombeiro militar, pode sim se inscrever no show sem nenhum problema. Essa é a exceção que veio aí, que tem, na verdade, pra ninguém ficar com receio de ir pra ocorrência. Se a gente mandou qualquer tipo de processo se ele ficasse fora, era complicado lá pro guerreiro, né, pro militar. Dessa forma que isso encaixa. E último, última situação aqui que você não pode estar enquadrado, é ter sido punido com transgressão disciplinar de natureza grave. Lembrado, natureza grave. Só permanência e custódia. Nos últimos 24 meses, que últimos 24 meses? O show vai abrir hoje, 5 de setembro de 2019. Não é, André? O show vai abrir hoje, no dia 5 de agosto, eu falei foi setembro, mas o professor tá ficando é doido. Dia 5 de agosto de 2019, eu vejo os últimos 24 meses. Vou olhar os últimos 24 meses. Não tem punição com relação a transgressão grave? Maravilha! Pode se inscrever no show. Tranquilo? A aula de hoje, desse nosso modo, voltaremos depois com o artigo 25 em diante pra gente continuar o nosso trabalho. Valeu? EPP, até o mundo acabar. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti